Música Salve, salve nação rubro negra, bem vindos ao nosso canal Domínio Rubro Negro O canal que fala de tudo do universo Flamengo Pra você meu amigo e minha amiga Que tá chegando nessa manhã de sábado Mais um vídeo Que demais Ué, mais um vídeo com muita informação pra vocês, meus amigos Bom dia Mas antes de mais nada, pedi pra você assistir o vídeo até o final, né Pra você não perder nada do que acontece no mais querido Brasil A gente fala de tudo Deixa o like pra dar aquela moral pro nosso canal Você que é novo, se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo Não, nesse aqui, nesse aqui Se inscreve, tá Aciona o raio do sino Que eu não sei pra que serve essa porcaria desse sino Merda nenhuma Já que o YouTube não notifica ninguém, né O YouTube não notifica, então mete o dedo aí nesse sino Aperta muito pra ver se esse sino funciona E distribua nossos vídeos, gente Compartilha os nossos vídeos A gente conta com seu apoio para o crescimento A nossa meta é 42.500 inscritos no nosso canal E somente vocês podem nos ajudar a atingir a essa meta Beleza? Vamos às informações do Mengão Que é o que importa, gente Não me diga O Flamengo volta hoje, né Ao Campeonato Carioca Virou o botãozinho de novo Voltou Vamos voltar ao Campeonato Carioca Nós estamos aí na Taça Rio É o retorno do Campeonato Carioca Que o Flamengo enfrenta a Cabo Friense hoje No Maracanã As 18 horas O Flamengo que vem muito desfalcado Vem muito mexido Com apenas dois titulares Sendo que um deles não vai disputar o primeiro jogo da Libertadores Eu estou falando do Ilharão É, o Ilharão vai dar vaga para Thiago Maia, né Na Libertadores E vamos ver como é que vai ser o desempenho do Thiago Maia Eu acredito, inclusive, que o Thiago Maia Deva começar o jogo hoje E deva E dar uma sequência, né Aos jogos Ele que vinha aí muito ansioso para estrear Então o Thiago Maia deve jogar hoje no lugar do Arão Que vai estar no banco, à disposição E o outro titular Que vai estar lá Que deve jogar É o Gabigol Que vai em busca de recordes e mais recordes Esse não quer ficar de fora de um só jogo Principalmente do Maracanã Ele que quer se tornar o maior artilheiro do Maracanã, né Então o Flamengo, ele divulgou a lista de relacionados Eu vou falar para vocês O Flamengo vai de Berrio César Dantas Diego O Diego está aí, ó Gabriel Barbosa O Gabigol O Gabriel Batista Hugo Hugo Moura João Lucas Lincoln Lucas Silva Tule Michel Pedro Pedro Rocha Pepe Pires Da Mota Rafael Santos Renê Thiago Maia Vinícius Souza Vitinho E o Willian Arão Todos aí À disposição do técnico Jorge Jesus Eu acredito que dessa vez o Jorge Jesus vai montar um time mais equilibrado Da outra vez ele botou vários atacantes apostando no talento dos caras Né Mas eu acredito que hoje ele vai montar um time mais equilibrado Um time mais coeso dentro de campo Mesmo com as reservas O Flamengo tem um baita de um time para enfrentar a Cabeu Fiense E sair com uma vitória hoje Às 18 horas lá do Maracanã Beleza, gente? Então esses são os relacionados E eu vou passar para vocês aqui mais informações sobre esse jogão Jogão não, jogo Jogão é o de quarta-feira que o bicho pega, tá? Flamengo com vários esfalques, né? Acabou Fiense do técnico Luciano Quadros É... Lanterna do Campeonato Carioca, diga-se de passagem O time tenta melhorar o seu desempenho, tá? É um time que realmente não conseguiu produzir muita coisa É... vamos dizer assim É o lanterninha do Campeonato Flamengo Não pode ter muita dificuldade com esse time mesmo Mesmo tendo aí a... Todas as suas reservas em campo O time provável é Jorge, Watson, Lucas Cunha, Igor, Guilherme, Magno Lucas Cardoso, Gama, Léo Aquino, Rafael Pernão e Rincon Nunca nem vi Esse é o provável time, tá? Do... Do... Da Cabo Fiense para o confronto de hoje Já o Flamengo Eu acredito que vá hoje de César no gol João Lucas Gente, eu quero saber porque que os caras não botaram o Mateuzinho nessa relação aí, cara Eu ainda vou... Porra, e outra Na Libertadores também Flamengo, porra, excluiu todos os meninos, cara Porra Não sei não Estou começando a suspeitar que está havendo alguma coisa lá E vou em busca das informações João Lucas, Tuller, Rafael Santos ou Dantas, né? O Renê com certeza estará em campo Tenho minha dúvida aí Mas deve ter Willi Arão e Thiago Maia hoje no campo Hoje tem Willi Arão e Thiago Maia Thiago Maia jogando um pouquinho mais avançado Ali na... no meio do campo Diego Vitinho Teremos Pedro e Gabriel Esse deve ser o provável time Vamos ver se o Jorge Jesus vai manter Essa mais ou menos É um time mais coeso É um time mais equilibrado É um time que tem criação no meio do campo Né? Ao contrário do que ele lançou Na última vez que ele botou todas as reservas Então o Flamengo vai com um time mais equilibrado Esse é o provável time do Flamengo Desfocos tem o Rodrigo Caio Que ainda está com a lesão na coxa esquerda Né? O Bruno Henrique Com a lesão no joelho Esses caras aí Talvez não joguem nem a Libertadores O primeiro jogo da Libertadores, tá? É mesmo, é? A arbitragem hoje é Alexandre Vargas Tavares Auxiliado pelo Silbert Faria Siskim E a Andréa Isaura Mafra Tá? Esse daí é o trio de arbitragem Beleza, gente? Então agora vamos a outras informações do Megal Gente, vamos lá Flamengo conseguiu Se manter na Superliga de vôlei Tem que trazer a informação pra vocês O canal fala de tudo Fala de todos os esportes Então vamos falar do vôlei, tá? Com destaque aí pra Roberta Que realmente foi um paredão na rede ontem Flamengo venceu Flamengo venceu O Curitiba Por 3 sets a 0 Se garantindo na Superliga E que seja um alerta ligado Pra que o Flamengo Siga em frente Conseguindo as vitórias E que monte um time mais competitivo Parabéns aí Por se manter Na verdade a obrigação Era se manter Na elite do vôlei E que o Flamengo agora preste atenção Pra não pagar mais mico Parabéns pra Roberta Que foi o destaque Ela e a Gabizinha Que foi eleita a melhor jogadora em campo Vou deixar pra vocês aí O depoimento Muito emocionado Da Roberta Pra vocês verem Olha aí A gente jogou muito importante Porque agora nós temos um salto A gente jogou muito importante Até agora eu acho que vai mudar toda Porque existem bons resultados Eu acho que temos um bom jogo A gente jogou muito certinho A cabeça sempre se afundar E o mais importante era não perder a cabeça Com os tempos difíceis Que a gente conseguiu fazer E a torcida sempre ajudando a gente pra caramba Eu agradeço aí Pelo sétimo jogador E a torcida que está sempre nos apoiando E esses últimos jogos não deixaram de comparecer Pois é A Roberta Que foi o destaque da partida Eu já tinha conversado com ela Eu tinha falado Roberta Pô O time não dá liga O que que falta E ontem não só teve liga Como teve Roberto Paredão Na rede do Flamengo E o Flamengo venceu Por 3-7 a 0 Parciais de 25-18 25-14 E 25-17 O Flamengo agora Vai ter mais dois confrontos Contra o Praia Clube Fora de casa E o Fluminense É o último jogo dentro de casa Acredito que lá no Tijuca Tênis Clube Vamos torcer aí E torcer pro Flamengo Faça um time mais competitivo Beleza? Vamos lá Vamos mais notícia do Mengão aí Gente Vou fazer agora Duas notícias aqui Importantes A primeira é o seguinte Rodolfo Landim Vai comprar As brigas Com Comebol Com CBF E com Ferg Tá? Ontem No vôlei Eu obtive informações Com dirigentes do Flamengo Que o Rodolfo Landim Que viajou agora Pra Europa Foi lá Fazer uma visita Pro Real Madrid E pro Barcelona Especificamente Esses dois clubes Tá? Pra buscar mais conhecimento Pra aprimorar E ter uma forma melhor De arrecadação do clube Inclusive Olha aí Recado aí do Landim Já conversamos aí Com o pessoal do marketing Por um bom tempo Fomos muito bem recebidos Pelo diretor geral aqui Com quem nós temos Algumas conversas Muito interessantes Sobre a estruturação do clube E a forma Que vem buscando Cada vez mais crescer As suas receitas Falamos um pouco Sobre futebol também Embaixadas Falamos sobre embaixadas Falamos sobre uma série De assuntos Pra levando aí Pro Brasil Subsídios Pra poder continuar Melhorando a nossa gestão Trabalhando Pois é Então Landim Lá na Europa No Barcelona E no Real Madrid Em busca de mais conhecimento Pra evoluir mais Aí no clube Um passo sensacional Que o Flamengo Tá tomando Então o Rodolfo Landim Fazendo a parte dele E outra Gente Então ele Dirigentes me informaram Que ele vai se mostrar Mais presente Fará algumas visitas Surpresas A CBF A Comebol E a Fergie Pra justamente Espantar esse negócio De aí Que tá Tá ficando feio Tá ficando feio As coisas Estão Deixando bem Claras Que o Flamengo Pode ser prejudicado Durante o ano Então o Rodolfo Landim Vai se mostrar Mais presente E eu espero Que ele Com a sua presença Lá E com seus questionamentos O Flamengo Não seja tão acuado Pelas federações Porque a gente tem Um cara Que é pra estar lá Que é o Cacau Cota Que até agora Eu não vejo O que o Cacau Cota Faz no Flamengo Fica a dica Cacau Cota O que você tá fazendo aí Não sei não era o cara Que era pra ir lá Nas federações Não te vejo Fazendo esse trabalho Enfim Vida que segue Rodolfo Landim Dizendo que vai estar Mais presente Nas federações Pra poder cobrar E poder tá É É É Cobrando mais É Porque o Flamengo Pode ser prejudicado Demais Por essas federações Esse ano Beleza Gente É Última informação E aí é mais até um comentário Em relação A situação Que o Flamengo Isso é uma notícia Né Eu tenho que falar aqui Palmeiras Aposta em acordo De cavalheiros Com o Flamengo Pra contratar Mais um reforço Essa notícia Eu vou ler aqui pra vocês Maiores rivais Nas firmanças Dentro e fora de campo Nos últimos anos O Flamengo E Palmeiras Tentam Últimas contratações E o lateral Munhões Do Atlético Nacional Existe um acordo De cavalheiros O Flamengo Se retira Da negociação Pra que o Palmeiras Tenha aí A chance De fechar negócio Vou falar pra vocês O seguinte Acordo de cavalheiros Uma pinóia Tá Acordo de cavalheiros Quando Ah porque Aí disseram assim Ah porque O Palmeiras Se retirou Da negociação Do Michel Tirou o cacete O cara tava dizendo Que ia jogar Pelo Flamengo Ele tava fazendo Força pra ir pro Flamengo Então não teve acordo De cavalheiro nenhum O Palmeiras Não se retirou O Palmeiras Viu que não ia ganhar O Michel Por isso que ele caiu fora Porra A gente não é bobo Acordo de cavalheiro Aí agora O Flamengo Se retira É porque não interessa É muita grana Tá O Munhoz É muita grana Então não teve Acordo de cavalheiro nenhum A gente não é besta Tá Não teve acordo de cavalheiro nenhum O Flamengo se retirou Porque era muita grana Deixa o Palmeiras Se lascar aí sozinho Tá É um baita de um jogador Mas saiu caro demais Então o Flamengo se retirou Por causa disso Não tem nada de acordo de cavalheiro E outra Outra Tá Ah O Flamengo hoje É o maior adversário Que a mimimi Ficou falando que o Palmeiras Não tem mundial Saiu um monte de vídeo aí Da comemoração do Flamengo Meu amigo Que se dane Isso aí tem que Tem que parar com esse mimimi O Flamengo tem que brincar A rivalidade tem que acontecer Olha só O Palmeiras não é O maior Rival do Flamengo não O maior rival do Flamengo É o Vasco É rival regional O Palmeiras é o maior adversário Rival é da região Agora adversário hoje É o Palmeiras Então vamos parar com esse negócio De mimimi Que o Palmeiras tá chorando Porque os caras ficaram lá Fazendo Olha não pode fazer Não pode Não pode fazer brincadeira Ah vamos parar com a palhaçada Né mano Vai zoar Tem que zoar mesmo Os caras zoaram a gente Com cheirinho Durante um monte de tempo Agora chupa aí meu irmão Chupa aí Agora a gente vai zoar também E o Flamengo Foi lá na festa E o Flamengo Fica Ai não pode Resolve-se dentro de campo Meu amigo É assim que se faz Beleza Gente Então é isso Por hora Não deixe de se inscrever No meu patrocinador Aqui ó Domínio digital Do meu amigo Reizinho Que faz camisa Copa Chaveiro Boné Tudo Pra vocês aí Meus amigos Então fica ligado aí No nosso canal Ó Se inscreve aqui No nosso canal Tá E assiste esses dois vídeos Aqui Pra dar aquela moral Pra gente A gente conta demais Com o apoio de vocês Mais tarde tem outro vídeo Fica ligado aí No nosso canal Valeu meu amigo Fica ligado Fica ligado